E convido agora o CEO da Siga Antenado, o Leandro Guerra, para que passe uma visão a respeito da entidade e como ela está contribuindo para abrir os caminhos para a instalação do 5G. Bom dia, Leandro. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia, Diogo. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer primeiro o convite feito aqui para participar desse evento. Dizer que a entidade administrativa da faixa apoia essa iniciativa do Conecte 5G. Eu queria primeiro agradecer também ao Ferrari pelo convite, o próprio Diego, o Diogo e a Kátia. E também cumprimentar a excelente apresentação feita pelo conselheiro Vicente Aquino. É cumprimentar também o prefeito Gustavo Reis, vice-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. E, primeiramente, você dizer que a EAF, a entidade administrativa da faixa 3.000 de carreira, só tem uma grande importância, uma grande missão nesse processo, com o objetivo de preparar o terreno para que as operadoras possam ativar o 5G. Eu sempre falo que a EAF não ativa o 5G, ela não opera o 5G. Mas, sem o nosso trabalho da EAF, o 5G não acontece. Então, a apresentação de hoje acho que vai ser bem oportuna nesse contexto, para poder explicar o que nós fazemos, nossos projetos, identificar oportunidades para que os municípios possam se desenvolver nessa trajetória rumo ao 5G. E, aqui, eu queria, antes de entrar na minha apresentação, comentar que, do ponto de vista de infraestrutura, existem três elementos importantes e essenciais para que o 5G se desenvolva. O primeiro diz respeito às próprias antenas, às estações de rádio base, que, com o 5G, por uma questão de necessidade de cobertura, de capacidade, ela necessita se multiplicar, ela vai ser ampliada. Conforme o próprio Marcos Ferrari comentou, em relação às versões anteriores da tecnologia, a gente pode estimar aí cinco, dez, até vinte vezes mais antenas do que nós temos hoje. E isso envolve diretamente as prefeituras, porque a legislação municipal, ela precisa ser modernizada, uma vez que a tecnologia 5G também traz uma característica de reduzir o tamanho dessas estações rádio base. Muitas legislações ainda refletem uma estrutura, uma infraestrutura antiga, aquela estrutura tradicional de cor, em que existe uma preocupação, inclusive, em termos de vizinhança, em termos de zoneamento urbano. E esse tema está, sim, de certa forma, na gestão das prefeituras, haja vista que nós temos aqui três fatores, questão do meio ambiente e radiação não ionizante, que são temas da União, são temas federais, mas nós temos uso e ocupação do solo, que acaba gerando a necessidade de modernização da legislação municipal. Esse é o primeiro aspecto das antenas, a quantidade das antenas. O segundo aspecto diz respeito à fibra ótica. Uma rede 5G, para poder funcionar de forma adequada, com todo o seu potencial, é necessário... ...por fibra ótica, devido ao alto volume de dados que é trafegado em uma rede 5G. Então, essa questão da passagem, do direito de passagem da fibra ótica nas prefeituras, nas cidades, ela é muito relevante também para o desenvolvimento do 5G, e aqui também tem um papel importante das prefeituras, não só na modernização da lei, mas também, da lei municipal, mas também na burocracia. Então, é importante que se tenha agilidade no licenciamento também da passagem, nos projetos de fibra ótica nas cidades. E o terceiro elemento, que é a questão do espectro, da frequência, da capacidade de frequência. E aqui eu queria destacar que a Anatel foi muito feliz, eu acho que o Conselho Aquino já destacou na apresentação dele, a Anatel foi muito feliz nos conceitos do edital do 5G, na medida em que ela conseguiu destinar uma faixa de frequência primária, que é o 3,5 GHz, é onde o 5G se desenvolve no mundo, onde existe uma escala de equipamento, ela conseguiu destacar ou reservar um tamanho, uma quantidade de espectro de radiofrequência muito relevante para o desenvolvimento do 5G no Brasil. Então, nós temos as operadoras nacionais, com espectros, com quantidade de frequência ou canalização de 100 MHz, com portadoras de 100 MHz, e as operadoras regionais com portadoras de 80 MHz, que são portadoras do tamanho de canais, que vão poder desenvolver a plenitude da tecnologia 5G no Brasil. Então, esse é um aspecto bem importante que eu queria destacar, e faz parte também do nosso trabalho, como vocês vão ver daqui a pouco, a liberação dessas faixas. Então, eu vou começar aqui com a apresentação, e vocês acho que devem estar vendo aqui na tela já o avanço do 5G no Brasil. E o primeiro ponto é destacar o nosso papel. A entidade administradora da faixa de 13,5 GHz foi criada no âmbito do leilão do 5G por determinação da Anatel. Ela é uma associação privada, não governamental, e sem fins lucrativos, e é composta, conforme pediu o edital do 5G, a composição pelas operadoras que venceram os lotes nacionais nessa faixa de frequência de 3,5 GHz. Aqui eu estou falando especificamente da Claro, da TIM e da Vivo. São três associados que, digamos assim, compõem a entidade administradora da faixa. Nós temos os nossos projetos divididos aqui, eu diria, em três blocos. São quatro caixinhas, mas são três blocos. Vou começar pela direita, porque o nosso foco principal vai ser exatamente aqui essas duas caixas que estão destacadas em vermelho. Nós temos dois projetos que são de grande relevância aqui na direita para o desenvolvimento do nosso país em termos de conectividade, levando também a inclusão social e digital, pela inclusão digital que o conselheiro Vicente acabou de colocar, que é a implantação de seis infovias na região amazônica, cerca de 10 mil quilômetros de fibra ótica, que vão conectar regiões distantes da região norte. Isso é super relevante, porque a gente sabe que é uma região carente de conectividade ainda, e levar um backbone de fibra ótica para essa região é importante não só do ponto de vista social, mas em termos de integração nacional do território brasileiro, e isso eu queria destacar, porque é um grande projeto de integração nacional. E a rede privativa do governo federal é um segundo projeto, uma rede segura de comunicação do governo federal, uma rede móvel no Distrito Federal, e redes fixas, metropolitanas e fibra ótica em cada capital brasileiro. Esses dois projetos têm prazo, são quatro anos para se desenvolver, até fevereiro de 2026, e vão ser executados pela entidade administradora da faixa. E é importante que se diga aqui também o nosso sistema de governança, porque a EAF, a entidade administradora da faixa, ela executa as políticas públicas, e ela é coordenada, conforme as diretrizes, do GAISP, que é um grupo presidido pela Anatel, pelo conselheiro Maurizias Moreira, e é composto pelos diversos stakeholders envolvidos. Nós temos a instalação, agora, nas duas caixinhas vermelhas aqui, a liberação da faixa de 3,5 GHz, que é composta aqui por dois projetos. A desocupação e a mitigação das estações profissionais para o satélite, são cerca de 15 mil, esse número está crescendo, porque são estações que são cadastradas na Anatel, esse número tem crescido, e a instalação de kits e recepção de televisão pela parabólica digital. Atualmente, a TV aberta, especialmente no interior do Brasil, ela tem uma recepção pela parabólica na banda C, que é o 3,5 GHz. Então, é necessário efetuar essa troca para que isso permita a inserção da rede 5G no nosso país. Isso é muito relevante também para os municípios, porque, na realidade, a grande demanda dessa instalação de novos sistemas de TV por recepção de satélite digital, eles estão no interior do Brasil, na área rural. portanto, nas áreas dos municípios do interior. Esses três projetos, eles totalizam um aporte de 6,3 bilhões de reais previsto no edital, e está ligado diretamente àquilo que o conselheiro Vicente vinha falando, de que o deilão do 5G não foi arrecadatório. Aqui é uma concepção exatamente disso. Então, é um modelo que privilegia aqui o investimento na infraestrutura, e aqui, no caso, a liberação da faixa para que o 5G seja implantado no país. Esse número de 250 bilhões é o número de uma nota técnica, é um valor de uma nota técnica feito pelo Ministério da Economia em 2019, que projetava um aumento da produtividade no Brasil até 2035 na ordem de 250 bilhões de reais. Esse número pode ser acrescido, a gente vê outras projeções, especialmente da iniciativa privada, mostrando que esse potencial é ainda maior do que esse valor que nós estamos vendo aqui na tela. Aqui nós temos um slide mostrando, destacando exatamente a importância dessa frequência de 3,5 GHz para o 5G. Essas frequências são frequências que podem ser adotadas pela tecnologia 5G, mas quando a gente vê o alcance dessas frequências aqui embaixo, a distância que ele percorre, as frequências mais baixas percorrem, tem uma penetração, uma cobertura muito maior, e as frequências mais altas, uma cobertura bem menor. E a frequência intermediária, que é o 3,5, é uma frequência que está no meio desse processo, quer dizer, ela tem uma cobertura média, só que ela tem uma grande capacidade, aquilo que eu comentei em termos de capacidade de espectro, o que leva o 3,5 a ser uma frequência muito importante para o desenvolvimento do 5G, para os diversos tipos de tecnologia que a gente vê à direita, seja na outra banda larga, seja na baixa latência, seja na gestão de milhões de dispositivos que o 5G oferece. Nós temos aqui exatamente o nosso trabalho, temos de liberação da faixa de 3,5 GHz, nós vemos destacado a posição no espectro de frequência das três operadoras nacionais, são esses um escuro, que vão desde a faixa de 3.300 até 3.600 MHz, e mais a operadora regional, em cada região do país a gente tem essa configuração, a operadora regional chegando ali a 3.680 MHz, e a partir dessa frequência a gente tem a operação FSS, que são as estações profissionais de satélite, na recepção dessas estações, que estão, portanto, ocupam um pedaço da faixa ali, que é a operadora regional, e também operam próximos do 5G. Então, o nosso trabalho aqui, ele é identificado por esse desenho, em que nós temos a operação de satélite, seja na TVRO, na recepção da TVRO, que é essa antena parabólica aqui embaixo, ou seja, na estação profissional, porque aquela torre que está aqui representada, o 5G, ela opera nessas frequências que vocês estão vendo, então, elas estão muito próximas da banda C, e alguns caras até operam coincidentemente na mesma faixa de frequência. Então, é aí que a entidade administradora da faixa entra em campo para poder fazer a limpeza, a liberação dessa faixa de frequência para que não haja interferência da rede 5G, da transmissão da rede 5G na recepção, seja na parabólica de recepção da TV, ou seja, nas estações FSS profissionais. E quando a gente vê o cronograma de liberação dessa faixa, nós temos aqui um cronograma definido pelo edital, de licitação, em que nós vemos aqui as datas das capitais que foi postergada por duas ocasiões em função da dificuldade de obtenção de equipamentos de proteção das estações profissionais, porque esses equipamentos são importados da Ásia, e nós tivemos uma crise de fornecimento de semicondutores, o que ocasionou e refletiu uma pequena dilação de prazo em que a data final para as capitais era dia 28 de outubro, e vocês vão ver um pouquinho adiante que a EAF conseguiu antecipar essa data de liberação da faixa das capitais, e depois nós temos as datas de liberação dos demais municípios, então é muito importante que a segunda linha é onde nós estamos agora, nós estamos trabalhando para liberar essa faixa nas cidades com mais de 500 habitantes, nossa data limite de acordo de 1º de janeiro de 2023, os municípios com mais de 200 habitantes 30 de junho de 2023, aí uma parte também, um quarto dos municípios abaixo de 30 mil habitantes do país vão estar tendo a liberação da faixa de 3,5 até 30 de junho de 2023, a próxima etapa que é 30 de junho de 2024, são os municípios com mais de 100 mil habitantes, e aí totalizamos também 50% dos municípios menores de 30 mil, 30 de junho de 2025 chegamos a ter 75% dos 5.570 municípios brasileiros, e no dia 1º de janeiro de 2026 teremos a última data para liberar a faixa em todos os municípios brasileiros, então a informação relevante é que até janeiro de 2026 todo o país vai estar preparado para ativar o 5G, mas isso não quer dizer necessariamente que o 5G vai ser ativado, porque aqui nós vemos nesse slide a diferença de cronograma, o primeiro de cima é a atividade da EAF, e o cronograma de baixo são as ativações, as obrigações que estão no edital em termos de ativação do 5G nas diversas cidades brasileiras, na linha de cima são as operadoras nacionais, elas têm a obrigação de ativar o 5G em 1.174 municípios, e na linha de baixo as operadoras regionais, são 4.396, então nós temos aqui uma evolução, nas capitais existiu uma coincidência, porque a liberação tinha um prazo original até 30 de junho, acabou acontecendo em outubro, mas o prazo das operadoras nacionais era julho, 30 dias depois, e a partir de agora, como eu comentei, a EAF atua nas cidades com 500 mil habitantes, maiores que 500 mil habitantes, as operadoras têm a obrigação de ativar o 5G lá em julho de 2025, mas isso não quer dizer que o 5G não seja ativado antes, e vai depender muito da modernização das legislações municipais pelas prefeituras. Na parte de baixo, a gente enxerga aqui como é as obrigações das regionais chegando até 2030, como comentou o Marcos Ferrari, e sendo a última obrigação lá em dezembro de 2030. E esse é o cronograma então de ativação do 5G. nosso macroambiente em termos de atividades da EAF é bem desafiador, eu comentei, a questão dos equipamentos importados na Ásia, tivemos situações de crise que estamos tendo ainda, até por conta da pandemia ainda, voltando aí a ter um risco do lockdown na China, e a própria guerra da Ucrânia causa impacto na cadeia produtiva e de logística desse processo, além de questões de aduaneiras que podemos ter de atraso no fornecimento. aqui é um cronograma de liberação do 3,6 nas capitais, é muito importante destacar que nós atingimos aqui com as capitais cerca de 24% da população do Brasil, que, digamos, tem hoje condições de ter uma tecnologia 5G, a população das capitais ela corresponde cerca de 24, são 51 milhões de brasileiros que vivem nas capitais e onde o espectro do 3,6 de carreira já está liberado para ativação do 5G. nós temos também agora como eu comentei as cidades com mais de 500 habitantes que totalizam aqui cerca de 18 milhões de habitantes mas esse número vai crescer uma vez que nós vamos ter uma ampliação em clusters cidades em torno das regiões metropolitanas que não estão aqui e mais em torno das cidades com mais de 500 habitantes vão estar sendo antecipadas nessa fase onde a gente vai chegar também a cerca de 51 milhões de habitantes totalizando praticamente metade da população brasileira já em 2023 com um espectro de 3,5 GHz liberado aqui um pouco do nosso trabalho na TVRO na digitalização da recepção da TV e eu queria comentar aqui com as prefeituras que esse é um trabalho também importante de digitalização na medida que uma parte da população brasileira recebe o TV o sinal da TV aberta pela parabólica convencional e o que nós estamos executando aqui é a digitalização desses sistemas para a população de baixa renda que é inscrita no programa social do governo federal é gratuita a instalação a CIGA Antenado executa através desses canais de atendimento que vocês estão vendo na tela o 0800-729-2404 ou pelo nosso site que é o cigantenado.com.br nós fazemos atendimento para que essa população seja atendida de graça e quem tem direito a esse kit gratuito basicamente são as pessoas as famílias que são inscritas em problemas sociais já tem uma parabólica convencional em funcionamento são cerca de 10 milhões de famílias de acordo com o PNAD 2019 esse número está sendo revisto mas é um número expressivo da população brasileira que recebe o sinal da TV aberta pelo satélite e vai ser vai ter um benefício de ter mais qualidade de só imagem com a digitalização do seu sinal o passo a passo para esse processo a pessoa nos procura pelos canais de atendimento informa o seu documento o seu CTF o seu NIS a CIG Antenado que é o nosso nome fantasia verifica se ela tem direito a receber de forma de graça esse novo kit esse novo sistema de recepção digital pela parabólica realizamos um agendamento e o nosso técnico vai até a casa da pessoa para realizar a instalação isso era o que eu tinha para comentar aqui na primeira etapa agradecer mais uma vez pelo convite enaltecer a importância desse processo desse debate o 5G como foi bem colocado pelo conselheiro Vicente ele tem vários propósitos e o social que é muito relevante porque pode ser usado em diversas reticais também como saúde educação e segurança obrigado muito obrigado Leandro pelas informações que você apresentou que são também muito importantes para que se entenda esse processo de expansão da tecnologia em que não é possível as operadoras mesmo que tivessem essa capacidade logística etc colocar o 5G da noite para o dia em todo o país há esse trabalho que está sendo capitaneado por você de forma muito brilhante em que precisa ser cumprido como um pré-requisito para a instalação das antenas nos municípios e aí O que é isso?